Música Sexta-feira nublada, parcialmente nublada em todo o estado. Na região metropolitana, amanhã foi de céu encoberto, mas o sol vai aparecer em períodos bem curtos à tarde, assim como no centro, no sul e no norte. Apenas na fronteira com a Argentina que o céu tende a ser mais ensolarado que nublado. As temperaturas caíram bastante. Em Porto Alegre, fez 7 graus esta manhã e à tarde faz 13 graus. Em Alegrete, os termômetros chegaram à marca dos 2 graus esta madrugada e a máxima não passa dos 14. Em Lajeado, faz mínima de 6 e máxima de 16 graus. Música É o dia do Basta, um movimento com programação nacional organizado por diversas centrais sindicais e movimentos sociais. Aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos fazendo em Porto Alegre, diversos municípios gaúchos, e ele simboliza e marca a reação da população brasileira contra a retirada de seus direitos, sejam eles trabalhistas, seja eles do emprego, seja ele também para combater alta taxa de juros, enfim, é um dia nacional de protesto. O primeiro ato aconteceu no ponto de concentração na Avenida Alberto Bins. Dali, os manifestantes seguiram encaminhada pela Doutor Flores e Salgado Filho. Um mandato de segurança na Justiça garantiu o uso de carro de som no centro. O destino foi o Palácio Piratini. A pauta incluiu um ato de apoio à Justiça do Trabalho, ponto final da caminhada em frente ao TRT da 4ª Região, no bairro Praia de Belas. Música E aí 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 Obrigado.